Ela não vai mais fugir pelos campos dos teus próprios pensamentos Por árvores secas, cortinas fechadas, em solos escuros, sem nenhuma visão Só lembranças estranhas de festas antigas, de prazos cruzados, prevendo desastres Mas nada é maior que uma saudade Ela não vai mais sentir as tristezas dos dias que passam Rasguei os calendários, liberdade é aceitação Não pensar na morte como opção Pois lintei as paredes com as cores novas que você criou Dentro do meu coração Lintei as paredes com as cores novas que você criou Lintei as paredes Lintei as paredes Ela não vai mais fugir pelos campos dos teus próprios pensamentos Por árvores secas, cortinas fechadas, em salas escuras, sem nenhuma visão Só lembranças estranhas Só lembranças estranhas de festas antigas, de prazos cruzados, prevendo desastres Mas nada é maior que uma saudade Mas nada é maior que uma saudade Mas nada é maior que uma saudade Não pensar na morte como opção Pois lintei as paredes com as cores novas que você criou Dentro do meu coração Lintei as paredes com as cores novas que você criou Dentro do meu coração Lintei as paredes com as cores novas que você criou Lintei as paredes com as cores novas que você criou Lintei as paredes com as cores novas que você criou Lintei as paredes com as cores novas que você criou E aí Obrigado.